Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocar em frente Como um velho banhadeiro levando banhada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e do outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz É preciso amor pra poder pulsar É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir É preciso a chuva para florir E ser feliz E ser feliz E ser feliz A CIDADE NO BRASIL